Estamos de volta com o Miss Brasil 2014, ao vivo diretamente de Fortaleza. Começamos com 27 candidatas, passamos para 15, depois 10 e agora só restam 5 na disputa pelo título. Falta muito pouco para conhecermos a grande vencedora da noite. Pois é, mas antes elas vão para o último desfile dessa noite. Essa é aquela chance definitiva de fazer a diferença e mostrar, meninas, que vocês realmente merecem este prêmio, que vocês estão talhadas para ganhar o título de Miss Brasil. E para o desfile Final Look, vamos receber um artista internacional que faz sua primeira turnê pelo Brasil e foi atração no Miss Universo de 2013 em Moscou. Com vocês, Emin! Olá, Brasil! Música 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 E aí 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 D enstrutando Agora O que E aí Bem Aqu ST O E aí E aí E aí E aí E aí E aí em todo o mundo, Miss Austria, Miss Philippines, Miss Universe, e eu estou aqui na Miss Brasil, eu estou muito feliz de estar aqui, primeiro de tudo, muito feliz. Eu estou estando no stage com 5 as mulheres mais bonitas no Brasil, eles dizem que as mulheres brasileiras são as melhores, eu sou um cara muito feliz de estar aqui hoje, e deixa eu te dizer, essas mulheres são absolutamente lindas. Aplausos, senhoras e senhores, vamos lá. Ele falou que ele estava lá no backstage, ele nunca ficou com tantas mulheres bonitas, aqui no Brasil tem muitas mulheres bonitas, eu vou traduzir da minha maneira, ele falou que as mulheres bonitas, as mulheres brasileiras são as mais bonitas do mundo. Muito obrigado, cara. Eu tenho que dizer algo. Bom dia, Miss Brasil. Uau, perfeito. Boa noite, muito obrigada, senhoras e senhores. Obrigado.